Sei que estás aqui, amado Sua voz é bem maior que os meus medos Fiel pra sempre serás Refúgio e fortaleza, tu és A minha confiança está em ti Fiel pra sempre serás Tu serás Não me amarei Eu nada temerei O meu fundamento És tu, Jesus Minha provisão A voz de salvação Pra sempre confio em ti Refúgio e fortaleza, tu és A minha confiança está em ti Fiel pra sempre serás Quanto serás Eu me amarei Eu nada temerei O meu fundamento És tu, Jesus A minha provisão A minha provisão A voz de salvação A voz de salvação Mesmo em meio à dor Tu me lembras Que filho sou Eu posso confiar Eu posso confiar Nem te descansar Tu me guias Tu me guias Por seu favor Eu posso confiar Eu posso confiar Nem te descansar Tu me guias Por seu favor Por seu favor Quando trago Eu sou Mesmo em meio à dor Tu me lembras Que filho sou Eu posso confiar Nem te descansar Tu me guias Por seu favor Não me abalarei Eu nada temerei O meu fundamento És tu, Jesus A minha provisão A voz de salvação Eu sempre confio Em ti, Jesus Não me abalarei Não me abalarei Eu nada temerei Sua bondade Em todo o tempo Me seguirá Posso olhar Para os montes E ver que ali Estarás Meu socorro Meu socorro Para a salvação Grande amor Seu perdão Vida nova me cobrou Vestes limpas Vestes limpas Me entregou Grande amor Meu socorro Meu socorro Cantarei Cantarei Seu perdão Seu perdão Vida nova me cobrou Vestes limpas Me entregou Grande amor Tu és fiel Até o fim Hoje pra sempre Hoje pra sempre Me guardarás Tu és fiel Até o fim Hoje pra sempre Me guardarás Grande amor Que me tirou Da escravidão Me transportou Me transportou Pra salvação Grande amor Seu perdão Vida nova me cobrou Vestes limpas Me entregou Grande amor Grande amor Que me tirou Que me tirou Da escravidão Me transportou Pra salvação Grande amor Grande amor Seu perdão Seu perdão Vida nova Vida nova me cobrou Vestes limpas Me entregou Grande amor Vida nova me cobrou Vida nova me cobrou Fui desanimado Fui desanimado Longe do teu abrigo E então Seus olhos Seus olhos me viram E eu fui resgatado Com sua graça Com sua graça me achou E então Não fui lembrado Não fui lembrado Cristo Me amou Antes de eu nascer Por mim Por mim Se entregou Sem eu merecer Ele é O pão da vida Jesus Quem me sustenta De nada Eu terei falta E só não estarei Já estive tão longe Já estive perdido Quase desanimado Longe do teu abrigo Longe do teu abrigo E então Seus olhos Me viram E eu fui resgatado E então Com sua graça me achou E então Não fui lembrado Cristo Me amou Antes de eu nascer Por mim Se entregou Sem eu merecer Ele é O pão da vida Jesus Quem me sustenta De nada De nada Eu terei falta E só não estarei Cristo Me amou Antes de eu nascer Por mim Por mim Se entregou Sem eu merecer Ele é O pão da vida Jesus Quem me sustenta De nada Eu terei falta Eu terei falta E só não estarei Eu terei Que venceu Que venceu A morte Hoje Ressurgiu Em vida Nada O parou E hoje E hoje E hoje Canto O pão da vida 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 Canto Porque sei Que tudo Você fez Você fez E ao meu lado Está Cristo Cristo Me amou Antes de eu nascer Por mim Se entregou Sem eu merecer Ele É O pão da vida Jesus Quem me sustenta De nada Eu terei falta E só não estarei Cristo Me amou Antes de eu nascer Por mim Se entregou Sem eu merecer Ele É O pão da vida Jesus Quem me sustenta De nada Eu terei falta E só não estarei Disseram pra você que tudo acabou Que a prova te venceu e Deus te abandonou Promessa não tem prazo de validade Mensagem negativa não vem do Senhor Não aceite sua derrota, não se desespere Espera no Senhor Não larga a sua cruz A última palavra Ela não vem do médico Nem do advogado Ela vem de Jesus A última palavra Ela não vem do médico Nem do advogado Ela vem de Jesus Você olha no relógio Vem passando as horas Você olha Você diz Meu Deus quanta demora Meu irmão É na angústia Que Deus te socorre Deus já preparou Um pódio Pra sua vitória Até os seus amigos Viram sua prova Disseram Não vai vencer Porém se enganou Deus promete Não esquece Que Ele é fiel Tome posse do milagre A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou Deus entrou na sua vida A história mudou Chegou 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 a prosperidade O Deus é que acabou Chegou Chegou Chegou, Deus entrou com a providência, a vitória chegou Não aceite sua derrota, não se desespere Espera no Senhor, não larga a sua cruz A última palavra, ela não vem do médium Nem do advogado, ela vem de Jesus A última palavra, ela não vem do médium Nem do advogado, ela vem de Jesus Você olha no relógio e vê passando as horas Você olha, você diz, meu Deus, quanta remora Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou um pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que Ele é fiel Tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar, o de chorar passou Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, 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 chegou Chegou, chegou o tempo de cantar, o de chorar passou Chegou, 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 chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou, Deus entrou com providência A vitória chegou, chegou, chegou o tempo de cantar, o de chorar passou Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu Ele sabe de tudo que você está passando E mandou te dizer que Ele está cuidando Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus mandou te dizer Mas Deus falou assim Mas Deus falou assim Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Não chore Quem cuida de você Quem cuida de você não dorme Levanta Levanta Tem muita gente que te ama Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar E tudo vai passar E quando tu chega Tudo muda Tempestade Obedece Obedece A sua voz E se eu Obedecer A sua voz Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Coragem Coragem Sou eu Não temas Eu te convido A andar sobre o mar Essa noite escura te aflige Eu te convido A em mim confiar Eu sou teu pai Sou teu abrigo Eu sou teu Deus Teu melhor amigo E quando tu chega Tudo muda A tempestade Obedece A sua voz Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Coragem Coragem Sou eu Não temas Eu te convido A andar sobre o mar Se a noite escura Se a noite escura te aflige Eu te convido Eu te convido A andar sobre o mar A andar sobre o mar Eu te convido Eu te convido A andar sobre o mar Após Ledes館 Pós Diaz Que coragem sou eu Não tem mais Eu te convido A andar sobre o mar Se a noite escura te avise Eu te convido A me confiar Eu sou o teu pai Eu sou o teu abrigo Eu sou o teu Deus Teu melhor amigo Não vou me importar Com o que o mundo diz O importante é o que Meu Deus pensar de mim A minha vida está Guardada no Senhor Me lembro muito bem de onde Ele me tirou Projeto falido Que ele investiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas Me fez alcançar Mas o meu troféu Será lá no céu Vou abraçar No resumo da minha história O meu troféu Encontrar O maior troféu É no livro da vida Saber que o meu nome Está escrito lá E quando os portais Agora se abrirem Tenho a certeza Que Deus irá me chamar O maior troféu É saber que um dia No corão celeste Eu irei cantar E na eternidade Será só o começo Quando o meu mestre Eu abraçar Mas o meu troféu Será lá no céu Vou abraçar No resumo da minha história É encontrar O maior troféu É no livro da vida Saber que o meu nome Está escrito lá E quando os portais Agora se abrirem Tenho a certeza Que Deus irá me chamar O maior troféu É saber que um dia No corão celeste Eu irei cantar E na eternidade Será só o começo E quando o meu mestre Eu abraçar Aleluia Aleluia Para sempre Santo, Santo Eu irei cantar Aleluia 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 Para sempre Santo, Santo Eu irei cantar Aleluia 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 Quando o meu mestre eu abraçar Mas o maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Tenha certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo Quem nunca pensou em desistir Quem nunca pensou em parar Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca cogitou sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Como folha seca No vento sem direção Virar um andarilho Às vezes as portas se fecham Às vezes as lágrimas rolam Às vezes as luzes se apagam O que se pede não volta O que fazer O que fazer O que fazer É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer O que fazer É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no valião no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo É adorar quando Deus não responde É adorar quando Deus não responde Quando a dor te consome Quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto É adorar no dia do luto Adorar a Deus no valião no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo É adorar do luto É adorar o que vai ser Senhor Jesus, já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti 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 E você Alguém não , mas que eu fale que não tenho medo De caminhar Sinto uma insegurança pois sou ser humano Com defeitos, imperfeito Mas sei que os teus olhos estão sobre mim A me vigiar Mas quero ouvir tua voz me dizendo Tu não temas, sou contigo Só confia em mim Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Repousar em teus braços Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo de caminhar Sinto uma insegurança Pois sou ser humano Com defeitos, imperfeito Mas sei que os teus olhos estão Sobre mim a me vigiar Mas quero ouvir tua voz Me dizendo Me dizendo não temas Mas sou contigo Só confia em mim Eu sei que os teus olhos estão Eu sei que os teus olhos estão Pois sinto Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Posso até descansar Repousar em teus braços Jesus Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença Pois sinto tua presença em mim Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Eu sei que não estou só Eu sei que não estou só Posso até descansar Repousar em teus braços Em teus braços Eu vou repousar É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Como folha seca No vento sem direção Virar um andarilho As vezes as portas se fecham As vezes as lágrimas rolam Às vezes as luzes se apagam O que se pede não volta O que fazer? É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no valião, no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe volta tudo É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no valião, no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus no valião, no deserto Quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo É adorar a Deus no valião, no nascimento É adorar quando a dor te consome Tempestade obedece a Sua voz E se eu obedecer a Sua voz Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Coragem sou eu, não temas Eu te convido a andar sobre o mar Essa noite escura te aflige Eu te convido a em mim confiar Eu sou o Teu Pai Sou o Teu abrigo Eu sou o Teu Deus Teu melhor amigo E quando Tu chegas tudo muda A Tempestade obedece a Sua voz E se eu obedecer a Sua voz Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Coragem sou eu, não temas Eu te convido A andar sobre o mar Se a noite escura te aflige Eu te convido Eu te convido A andar sobre o mar Se a noite escura te aflige Eu te convido A ir me confiar Eu sou o Teu Pai Sou o teu abrigo, eu sou o teu Deus Teu melhor amigo, eu sou o teu pai O teu abrigo, eu sou o teu Deus Teu melhor amigo Eu sou o teu abrigo E coragem sou eu, não tem mais Eu te convido a andar sobre o mar Nessa noite escura te abrigo Eu te convido a me enfiar Eu sou o teu pai, eu sou o teu abrigo Eu sou o teu amigo, eu sou o teu Deus Teu melhor amigo Eu sou o teu abrigo, eu sou o teu abrigo Eu sou o teu abrigo, eu sou o teu abrigo Eu sou o teu abrigo, eu sou o teu Deus Eu sou o teu abrigo, eu sou o teu abrigo Eu sou o teu abrigo, eu sou o teu abrigo Eu sou o teu abrigo, eu sou o teu abrigo, eu sou o teu abrigo Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Eu sou o teu abrigo, eu sou o teu abrigo Se a noite escura te aflige Eu te convido a em que confiar Coragem sou eu, não tem mais Eu sou o teu abrigo, eu sou o teu abrigo Se a noite escura te aflige Eu te convido a em que confiar Eu sou o teu pai, eu sou o teu abrigo Eu sou o teu abrigo, eu sou o teu abrigo E eu sou o teu Deus, teu melhor amigo Oh, oh, oh Que coragem sobre eu não ter mais Eu te convido a andar sobre o mar Se a noite escura te aflige Eu te convido a me enfiar Eu sou o teu Pai Sou o teu abrigo Eu sou o teu Deus Teu melhor amigo Eu sou o teu abrigo Eu sou o teu abrigo Eu sou o teu abrigo Eu sou o teu abrigo